Pois é, estou aqui na Macedônia do Norte e esse é o símbolo do país e do Lago Oride. Estou aqui no Lago Oride também. O nome pronuncia Oride, não é Oride, mas eu falo Oride. Esse é o Isvetia Johan Kannel. É o mosteiro mais famoso. Hoje eu fui no outro mosteiro, que é o de Santos Sanaum. Agora esse é o mais famoso, na beira do lago. Então é o cartão postal do país, não é nem do local não, do país mesmo, da Macedônia do Norte. O lago que pega os dois países, né, o Bânia e aqui a Macedônia do Norte. Todos os lugares ele é transparente desse jeito, com essas plantinhas no fundo. Tem mais para lá, tem mais para sempre, tem para o Bânia, tem para tudo quanto é lado. O lago é enorme, gigante, maravilhoso. E está um sol gostoso aqui, incrivelmente está um sol gostoso, no outono da Europa.